Olá, eu, Marlui Nogueira, neste programa de hoje, Total Coach, estarei falando sobre coach de emagrecimento. Falar de coach é falar de possibilidades, é falar de planejamento, foco, meta, falar de ação. Afinal de contas, não é o que eu sei que vai fazer a diferença na minha vida, e sim o que eu tenho feito. Falar de regime, né, principalmente, quanto com as pessoas, né, não fica assim, ah, segunda-feira eu começo meu regime. Ah, eu sei que tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas, pera lá, não interessa nada o que você sabe. Eu te pergunto, o que você tem feito? Por que não colocar em prática todo esse conhecimento que você tem dentro de você, pra conseguir atingir esse objetivo de emagrecer? Gente, nada eu vou te dar que você já não tenha, como diz um autor. Eu não posso nem te abrir um mundo de imagens, senão aquele que você já não tem na sua alma. Eu posso apenas te dar um impulso, a chave, pra que você mesmo abra e veja que tá dentro de você todos os recursos. Despertar o seu potencial pra que você use a seu favor. E aí eu encontro um outro autor que diz assim, a chave está na ação. Então não é o que você sabe, é o que você faz que vai fazer a diferença na sua vida. Então hoje eu quero te chamar pra isso, pra que você tire, sabe, o seu bumom da cadeira e vá fazer algo em prol do seu bem-estar físico, psíquico, emocional e assim por diante. Falar de emagrecimento, acima de tudo, inclusive nesse meu coach de emagrecimento, a minha prioridade é falar pra você se despertar enquanto pessoa. Se ame do jeito que você é, se ame com essas suas curvas, se ame com o seu peso. Não adianta eu ficar reclamando, ai o dia que eu for magra eu vou conseguir um namorado, ai o dia que eu emagrecer eu vou conseguir fazer isso, aquilo que eu... Não gente, o tempo é agora. Viva o hoje, seja feliz hoje com aquilo que você tem. E a verdadeira beleza, tenha essa certeza, não tem nada a ver com o teu físico, tem a ver com o seu interior. Sabe aquela beleza que é irradiada através do brilho dos seus olhos? Aquela beleza que é irradiada através de uma alegria que você expressa através do seu sorriso? Inclusive os neurocientistas, eles estavam investigando o que o cérebro reconhecia como belo nas pessoas. E eles comprovaram que é a alegria. O cérebro reconhece como uma pessoa bela aquela pessoa que é alegre, aquela pessoa que consegue irradiar até mesmo através dessa ruguinha dos olhos a sua alegria, a sua espontaneidade. Quem que não quer estar do lado de uma pessoa, sabe, espontânea, uma pessoa alegre, uma pessoa que faz você crescer, que está ali te trazendo aquilo de bom? Faça isso gente, inviste você e se ame do jeito que você é. Inclusive deram um exemplo uma vez da garota playboy dos Estados Unidos. Falavam sobre beleza emocional e aí citaram o exemplo dela. O que é ser belo? É simetria, lado direito e esquerdo, formas bem torneadas, mas isso não tem nada a ver. Porque essa própria garota playboy dos Estados Unidos, disse que quando ela estava numa festa, duas pessoas ficaram olhando para o marido dela, disse que daí elas foram para o banheiro e a hora que ela viu que as mulheres foram para o banheiro, ela foi atrás, chegou lá, ela bateu numa mulher, bateu a cabeça de outra ali no vaso sanitário e foi presa, claro, Estados Unidos é diferente do Brasil nesse sentido. E aí o que que acontece? Qual é a beleza dessa mulher gente? Quantas pessoas, às vezes mais cheinhas, tem um namorado e é super feliz, por quê? Porque ela se ama, se ama do jeito que é. A partir do momento que eu me amo, eu me valorizo, as coisas vão acontecendo na minha vida. Aí sim eu posso rever o que que tem feito com que o meu corpo tenha um peso a mais. São várias questões. Olhar para você e pensar, qual é o peso que está na minha vida? Por que será que eu estou precisando engordar? Para aguentar algo, que algo é esse que você pode tirar da sua vida. Então rever padrões, sabe, de magreza mesmo, de beleza é fundamental. Rever questões que possam estar te prejudicando e fazendo com que você engorde para poder aguentar tanta coisa. Às vezes tem pessoas que engordam, até mesmo como uma defesa. Elas já sofreram tanto nos relacionamentos que delas têm medo de se aproximar das pessoas. O que que elas fazem? Desenvolvem estratégias inconscientes de engordar. Porque é uma maneira que ela vai encontrar de poder se afastar dos homens. Ela pensa assim inconscientemente, nem ela sabe desse mal que ela faz para ela mesma. Ah, dessa maneira os homens não vão se aproximar e eu consigo fazer essa defesa. Então pare e olhe para você. Invista, sabe, na sua formação através de um coach de emagrecimento. Isso faz parte. Te convido também em paz a olharem para os seus filhos. Cuide desde criança, sabe, coloque em prática tudo aquilo que você sabe. De evitar doce, evitar refrigerante, evitar massa. Dar alimentação nos horários certos, de três em três horas. Beber bastante água. Cuide das suas crianças. Afinal de contas, se a criança engorda, ela vai aumentar o número de células gordurosas. E isso é muito sério. Depois fica muito mais difícil dela conseguir um corpo magro posteriormente. E depois, se a pessoa teve uma infância magra, com certeza, lá para frente, a hora que ela engordar, só vai aumentar o número de células. Então a facilidade de emagrecer é muito maior. Então eu te convido aqui. Olhe para você. Se ame do jeito que você é. Você é linda, sabe. Se valorize, porque isso faz parte. E aí você vai pegando todo o teu conhecimento e colocando em prática, gente. Tudo só depende de você. Vá e ouse ir além e faça diferença no seu corpo. Muito obrigada e até a semana que vem.